Será que dropship nacional é a solução para você vender muito em 2023, 2024? Então nesse vídeo aqui eu vou te falar as vantagens que eu falo há anos de fazer dropship nacional e também vou te falar as desvantagens e logo no comecinho eu já vou te falar a maior vantagem. Então presta atenção e bora para o vídeo. Fala meu amigo e fala minha amiga Diogo Caixeta na área. Então vamos falar nesse vídeo aqui de um assunto aí bem legal, que é o que? Porque dropship nacional, ou seja, vender produtos do Brasil, mas com outros fornecedores. E o que está acontecendo no mercado é só precisar ser um gênio para ver isso daí. Depois de todos esses problemas, esses desafios aí de remessa conforme, que eu não vou ficar falando aqui, né? E isso vai prejudicar muito o mercado. Principalmente quem faz dropship vindo aí da China usando o AliExpress. Por quê? Porque vai ver a etiqueta lá e tal e vários outros probleminhas aí, beleza? Não é o fim do dropship internacional para o Brasil. De maneira nenhuma, mas vai prejudicar bastante, principalmente quem usa ali o AliExpress. E os gigantes asiáticos aí tudo entraram no remessa conforme, né? Foi aquela novela que eu falei que ia acontecer, estava cozinhando em banho-maria, entrou lá Shopee, entrou AliExpress, entrou Shen. Se você for lá no site da Shen agora, você vai ver lá que já está aparecendo o imposto lá de SMS. Isso daí é só questão de poucos dias, poucas semanas, eu acredito, para estar todo mundo ali aparecendo isso. E quando esses gigantes asiáticos entraram, o que aconteceu? Acho que sei lá quanto que falaram, acho que 80% dos pedidos, 85% dos pedidos estão dentro desses gigantes asiáticos. E as outras empresas estão se mexendo para entrar aí no remessa conforme, o que eu acho bem legal. E como o nosso excelentíssimo aí disse aí, em setembro, em outubro, acho que para sempre vai entrar o grosso cada vez mais. Então uma das soluções principais aí é você fazer dropship nacional, que eu já falo antes, sei lá, o primeiro vídeo de drop nacional já tem uns 3, 4 anos que eu publiquei aqui. E drop nacional tinha poucos fornecedores, tá? Ainda tem poucos fornecedores se comparar com o internacional. Por que o internacional? Porque o internacional está vindo da China, lá eles têm produtos infinitos. Você esgotou no fornecedor, o que vai acontecer? Simplesmente vai lá e muda o fornecedor. Enquanto o drop nacional, os produtos aí não chegam tão rápido no Brasil, os produtos novidades. Mas estão vindo cada vez mais. Por quê? Porque eles vendem container, vendem importação, um monte de coisa. Então eu vou te falar aqui, vantagens, desvantagens aí do drop nacional. Vou te explicar como você achar um nicho bom, achar ali um público bom e começar a vender para eles. Então a primeira vantagem aí, disparado aí do drop nacional, é essa daqui. Então aqui você vai chegar no Google e vai digitar assim, ó, crescimento e-commerce. Pode estar crescimento e-commerce em 2023. Esse primeiro site aqui, drone.me, fala assim, Segundo a Nuvem Shop, pequenos e médios e-commerce movimentaram cerca de 703 milhões no primeiro trimestre de 2023. Um crescimento de 23%. Nuvem Shop, cara. Nuvem Shop é a maior plataforma aí da América Latina que você pode fazer e tem várias soluções ali para você fazer drop nacional que eu vou mostrar aí daqui a pouco. Lembrando, quem quiser, cara, eu sou aquela pessoa muito a favor de você gastar o mínimo de dinheiro no seu começo, entendeu? Então tem um link aí para você entrar no Nuvem Shop aí de graça. E depois tem um desconto de 25%. Vamos pegar aqui outra notícia aqui, ó. Várias notícias, vários portais aqui. Mas essa daqui é interessante, ó. Vou abrir aqui. Comerce brasileiro. Olha que interessante essa notícia, gente, ó. Olha que interessante aqui, ó. E-commerce brasileiro lidera o ranking mundial de crescimento no e-commerce. E-commerce estima-se um crescimento de 20% até 2025. Olha que legal isso daqui. O Brasil lidera o e-commerce. Tem até vídeo gringo que fala isso daí, que o e-commerce no Brasil ali é absurdo. Tipo, de um crescimento. As pessoas podem estar acontecendo um monte de coisa, as pessoas estão comprando na internet. Principalmente agora, tá? Em inglês chama quarter, tá? Que seria ali os últimos meses do ano. Se você pegar esses últimos meses do ano aqui, é só coisa grande. É uma coisa grande atrás da outra. Uma, vamos dizer assim, tem Black Friday, tem Black November, tem Natal. Tem um monte de coisa aí. Tem dia das crianças, tem um monte de coisa acontecendo aí no final do ano. Tem galera aí que recebe décimo terceiro. Tem muita coisa mesmo. Galera que recebe bônus de empresa. Então, com certeza, não tem o que falar. Isso daqui é o período que você mais vende. Não importa se você faz drop aí pro Brasil ou drop aí internacional, mas vendendo globalmente. Vendendo pro mercado latã e também vendendo ali pro Big Four e outros países. Beleza? Se você quer saber mais aí de drop na gringa, drop global, tem um monte de vídeo aqui na descrição. Tem várias lives aí pra você. E lembrando que você pode entrar no drop global aí. Vou deixar o link na descrição aqui. Não sei até quando vai ficar aberto, tá? Entra lá na página e entenda bem. Então, nós já vimos aqui o que tá acontecendo. E o comércio brasileiro tá crescendo pra caramba. Mas eu sou um cara muito de inteligência artificial, né? Vou entrar aqui no meu amigo Cláudio. Falar assim, ó. Bom dia, Cláudio. Desse jeito. Como esse vídeo aqui é de drop nacional, vou falar assim pra ele assim. Ó, vou falar, estou começando do zero. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Estou começando do zero, do zero. E quero montar um e-commerce de dropshipping, dropshipping nacional no Brasil. É claro que é no Brasil. Um dropshipping nacional no Brasil. Agora é, acho que é dia 20 de setembro? É dia 20? Não, acho que é dia 21. Dia 21, dia 20, vai ter colocado 22. É dia 22 hoje? Não sei. Não, dia 26, hoje 25. 22 de setembro de 2023. Me fala sobre o mercado de e-commerce, não. Me fala sobre o crescimento, o crescimento do mercado de, o mercado de e-commerce no Brasil. E me diga as vantagens, estou perguntando pra ele aqui, com você aqui, ó. As vantagens e desvantagens do modelo de drop nacional. Sendo sincero com você, vamos ver que ele vai aparecer aqui. The drop nacional. E ainda me diga se devo fazer uma loja genérica, nicho amplo ou nichada. O tanto de pergunta que eu fiz pra ele. Por que eu estou usando o Cloud aqui? Porque ele é melhor em informações assim, mais atualizadas, entendeu? Mas você pode fazer o mesmo aí com o chat de EPT, é só colocar todos os links aqui, se você tiver o plus, ou dá um CTRL A, CTRL C e um monte de páginas. Vamos lá, deixa ele buscar aí. Bom dia, agora aqui estão algumas informações do dropship 2023. Ó, o mercado de e-commerce no Brasil vem crescendo muito, ó lá. O faturamento do setor cresceu 26% em 2022, não sei o que. O dropship nacional, uma modalidade de venda em que o vendedor não mantém o estoque próprio. Beleza? Ao receber o pedido, tudo bem? Vantagem, não precisa investir, menos burocracia. Com a logística e armazenamento, mais facilidade para prestar produtos. Vantagem, menor controle sobre o estoque, lucros menores por unidade vendida, depende da confiabilidade dos fornecedores. Ó lá, só pra entender aqui, vou falar aqui as vantagens aí que ele não disse aqui. A vantagem principal, a principal mesmo, disparado aí do drop nacional, na minha visão, e quem tem operação sabe disso, que isso é verdade mesmo, é que o pedido chega muito rápido. Muito rápido mesmo, porque o pedido tá no Brasil, entendeu? Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, tem produto que chega em dois dias. É muito rápido mesmo, porque é e-commerce mesmo, feito dentro do Brasil. Nos casos ali, em alguns casos, chega ali em cinco dias, em uma semana. Mas a grande parte ali do Brasil vai chegar em três dias se o fornecedor despachar rápido, se o processamento dele for muito rápido. Isso é muito bom. Essa é a maior vantagem que tem. E a maior desvantagem que tem é que eu falava anos atrás, ela ainda é, claro, que ela é bem menor, que é ali, vamos dizer assim, duas coisas, né? A velocidade que os produtos novidades chegam no Brasil, antigamente demorava muito mais, agora tá chegando muito mais rápido. Que é um produto novidade? Um produto que estourou lá nos Estados Unidos, em algum lugar, pra chegar aqui. E outra coisa, que era uma desvantagem antigamente, que hoje não tá tanto assim, que é você zerar ali o estoque daquele fornecedor. Começa a vender um monte, vendeu um monte, você acaba zerando o estoque daquele fornecedor. Mas a maior vantagem que tem ali, na minha opinião, é chegar rápido os pedidos. E, deixa eu ver o que ele falou aqui, de uma loja nichada. Para um novo negócio, o ideal é começar com um nicho mais focado, ao invés de uma loja genérica, tá? O nicho permite especializar catálogos de marketing desde o início, mas também é importante escolher um nicho com demanda. Então é isso que a gente vai fazer aqui, entendeu? Por exemplo, se você pegar uma loja genérica, tá? Genérica é que vende tudo, de tudo, de tudo, de tudo. O que você imaginar, assim, e muita gente faz loja genérica, tem como fazer uma loja genérica com o cara de uma loja nichada, com o cara de uma loja de um nicho amplo ali. Mas o cara coloca na homepage um monte de coisa, um monte de banho, desde o cara vendendo coleira de cachorro, a vendendo luzinha que faz não sei o que, e mais, sei lá o que, e brinquedo de criança. Isso daí acaba confundindo as pessoas, entendeu? Mas tem como você pegar e fazer uma loja muito top, que vende ali de tudo, e essa loja tem uma cara ali chique, uma cara sofisticada. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Você pode sair perguntando, perguntando um monte de coisa aqui, pro cloud ou pro chat GPT. Mas vamos fazer isso aí de uma maneira, assim, deixa eu fazer outra pergunta pra ele, assim, quais são os nichos de e-commerce que mais vendem ou tem tendência de vender no Brasil? Vamos lá. Eu gosto, assim, num momento, principalmente pra iniciante ali, você pode criar uma loja de nicho amplo. O que é uma loja de nicho amplo? Vender só pra mulher, vender só pra homem, vender só pra pets, vender não sei o que. Porque lá dentro tem várias outras coisas. Por exemplo, se você vender só pra mulher, você pode vender desde acessórios, roupas, sapatos, pode vender pra mãe, pode vender pra criança, né? Porque uma criança tem uma mãe, entendeu? Vamos lá. O que ele tá falando aqui, ó. Modo de acessórios, não recomendo quem é iniciante começar. Casa de decoração é legal. É legal você ter um nicho de casa ali. Beleza de perfumaria, alimentação saudável, esportes, fitness, suplementos, eletrônicos, tá? É, mais ou menos, mais ou menos isso daqui é algumas categorias. Deu falar assim, o que você acha de vender para mulheres, mulheres, mães, criança, brinquedos, é, brinquedos. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Moda e beleza, bem-estar, mães buscam facilidades, buscam filhos, segmentos de moda, fitness, fitness, brinquedos, movimentam. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Se a gente vir aqui hoje no Drop Tool, Drop Tool também tem link aqui na descrição, você clica aqui em produtos, você vem aqui, olha que interessante aqui, ó. Na hora que você vem nos nichos aqui, ele já fala, ó. Cozinha, decoração, ferramentas, fitness, games, infantil, acessórios, tecnologia. Se você já sabe vender, você tem uma experiência com venda, você pode trabalhar, por exemplo, ali com fitness, com moda, essas coisas, você pode. Mas se você não tem, tá começando do zero, eu não recomendo você começar a vender nada que a pessoa vai, pode trocar. Por exemplo, um sapato, uma camiseta, uma brusinha, alguma coisa assim, eu não recomendo. Por quê? Porque você vai ter a experiência de troca, esse tipo de coisa. Se você vender com fornecedores bons, desse tipo, você não vai ter problema. Mas eu não recomendo tanto assim, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Dos nichos que estão mostrando aqui no Drop Tool. Cozinha, decoração, beleza? Tá dentro do nicho casa, tá dentro do nicho casa aqui. Tecnologia tá dentro do nicho casa e ferramentas tá dentro do nicho casa. Vou pegar aqui esse primeiro aqui, ó. Cozinha. Cozinha, tá? Deixa eu ver aqui e colocar aqui. Aplicar. Vou digitar aqui no Google Trends aqui. Vamos ver aqui, ó. Produtos para cozinha. Tem gente que digita e-commerce no Google Trends que usa há anos para cozinha. Não, cara, você tem que ver como as pessoas buscam, né? Produtos para cozinha. Digitei no Google Trends aqui, ó. Vamos lá. Coloco aqui nos últimos cinco anos, só para você entender aqui. Cinco anos, o crescimento. Vamos ver. Vamos ver. Olha aqui, ó. O que significa isso daqui, gente? O que significa isso daqui? Esses picos vão e voltam aqui. Isso significa simplesmente que é o mercado estável, tá? Ó, isso aqui é o mercado estável. Ó lá. Agora tá aqui produtos para cozinha. Se eu digitar produtos para criança, vai estar maior ainda porque é por causa do dia das crianças. Quer ver, ó? Crianças. Vamos ver aqui. Vai estar maior ainda depois, ó. Produtos para criança aqui, ó. Ó os picos aqui, ó. Quando foi esse pico aqui, ó? 15 de novembro, ó. Olha o que eu falei aqui do quarter aqui, gente, ó. Aqui foi o pico aqui, ó. Começou os picos aqui, começou os picos, 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 dias da criança, novembro, chegando no final. Olha aqui de novo aqui. Olha que engraçado aqui, ó. Pico aqui de novo em setembro. Ou seja, tá crescendo, ó. Olha aqui. Se a gente pegar aqui no espaço aqui de... Quando que foi isso daqui? Deixa eu ver. 2019. 2019. E aqui, deixa eu ver. 2000. Espera aí, deixa eu pegar o pico aqui, ó. Olha lá. Em abril. Isso aqui foi em abril 43. Isso aqui foi em setembro 17. Você vê que tem um padrão aqui dos picos, ó. E aqui já voltou a crescer de novo. Por que que voltou a crescer? Por causa que tá chegando aí a época aí que o povo vai gastar mais dinheiro. Aí eu vou voltar aqui produtos para cozinha de novo. Vou te ensinar o negócio aqui, ó. Você vê que produtos para cozinha. Pronto, tá aqui. Aí quando a gente vem aqui, ó. Tem aqui, ó. Pesquisas relacionadas aqui, ó. Tá? Durante uma campanha profissional. Ah, Paulo irá comprar. Não. Deixa eu ver aqui. Em ascensão. Deixa eu ver principais. Ó. Produtos para cozinha. Produtos para limpeza. Loja de produtos para cozinha. Entendeu? Produtos para casa. Isso daqui são os termos que a gente pode jogar lá no Google, né? Então agora, presta atenção no que eu vou te ensinar aqui. Você vem aqui no drop tool, tá? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Produtos para cozinha. Gênero aqui. Sei lá. Vou deixar o gênero 2 aqui. Você pode colocar tipo de fornecedor aqui. Nacional aqui. Internacional. Deixa eu ver o que nacional que eles vão mostrar aqui. Aplicar filtros. Ó. Aplicar filtros. O que você pode fazer aqui? Você vai ver que tem uma quantidade menor de produtos aqui que estão no Brasil. Então olha o que eu te recomendo de você fazer. Você faz assim. Coloca aqui drop internacional. Por que aqui no drop tool? Porque você tá vendo aqui. Você vai conseguir ver ali. Você consegue achar anúncios depois. Olha esse cara. Como eu vendi isso aqui, cara. 2020, ó. Aqui tá mostrando só os produtos. Beleza? Tá mostrando aqui os produtos pra gente. Ó. Produtos pra cozinha. Coisa normal. Que facilitam a vida da pessoa, né? Isso daqui são os produtos. Agora se eu vim aqui nos anúncios. Tá? Claro que você tem que minerar. Fazer um trabalho bem maior. Isso aí não. Que não é o conteúdo. O intuito de um vídeo no YouTube, né? Aí eu venho aqui, ó. Tipos de anúncio aqui, ó. Dropshipping. Tá? Dropshipping aqui. Tipos de CTA. Não vou mexer nisso daí. Mais recentes. Vou colocar assim, ó. Só a palavra, só cozinha. Tá? Cozinha. Vamos ver aqui. Cozinha, cozinha. Que proteja seus dedos de qualquer. Isso aqui é legal. Esse produtinho aqui é legal. Beleza. Tá aqui mostrando os anúncios. Aqui, ó. Mais recentes. Mais likes aqui. Vamos ver mais likes aqui. Quem rodou bastante aqui. O que a gente vai fazer? Você deixa aberto ali a aba produtos. E também deixa aberto a aba ali anúncios, né? Deixa eu ver aqui. Produtinho aqui que vende. Deixa eu ver. Esse daqui também vende, né? Esses produtos, o que você faz assim numa loja de dropshipping nacional? Entendeu? Você tenta vender produtos, vários produtos pra mesma pessoa. Entendeu? Você tenta lá. Você usa cross-sell. Usa produtos relacionados. Usa ali também up-sell. Vende várias coisas. E o ideal é até escrever um mini artigo com dicas ali pra um portal de e-commerce famoso esses dias. Foi ontem que eu mandei isso daí. Com dicas da Black Friday. Se quiser eu gravo um vídeo aí de dicas da Black Friday. Mas só dica, tipo, não é aquela dica normal lá. Não sei o quê. Uma dica bem top. Drop, promoção aí no WhatsApp. Entendeu? O grupo do WhatsApp. Live ali gigante no Instagram. Vendendo. Aprendi até com um amigo meu isso daí. Então, é bem interessante no Drop Nacional você conseguir audiência das pessoas e trabalhar com essas audiências. Por que eu tô mostrando isso daqui? Se você ver aqui no DropTor, você vai achar vários produtinhos aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal, gente. Pra quem tem um apartamento pequeno, casa pequena e quer guardar, isso daqui é bem interessante. Por exemplo, se eu chegar nesse daqui, peguei aqui um produto aleatório, né? Peguei esse produto aleatório aqui, beleza? Aí eu vou fazer o quê que é esse produto aqui, ó? Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui, tá? Esse produto aqui, detalhes do anúncio, ver no site. Vamos ver se tá aberto. Não tá funcionando o site. Deixa eu ver se tá na biblioteca que tá rodando alguma coisa. Não tá rodando nada. Ver post. Ver se o anúncio ainda ficou. Pronto. Últimas anunidades. Corredor de pia perfeito para a sua cozinha. Vou digitar aqui no AliExpress. Escorredor. Escorredor de pia. Vamos achar ele aqui. Quando você vem aqui no AliExpress, você faz isso daqui, ó. Tá? AliExpress, você coloca local de envio, você coloca Brasil. Você pode minerar no Internacional. Hoje em dia tem muita coisa ali que você pode fazer. Escorredor de pia suspenso. Vamos ver se eu vou achar ele aqui. Vou achar ele aqui. Deixa eu ver. Escorredor de pia suspenso. Não tô achando ele aqui. Peraí. Ó, esse daqui é diferente, ó. Escorredor de pia aqui. Não, eu achei ele meio caro. Escorredor de pia suspenso. Achei ele meio caro. Deixa eu ver o outro aqui. Esse daqui, R$134. Tá meio caro aqui esses pedidos aqui, ó. R$134. E essa é a diferença, né? Porque quando você trabalha com drop nacional, você não tem que pagar a taxa do 17% lá, da maneira que é feita. Você vai pagar outros impostos, você vai pagar a tua nota fiscal. Ali é diferente, entendeu? Os produtos vão chegar mais rápido, mas você vai pagar a nota ali pelo teu produto, pelo que você tá vendendo. Olha, interessante. Aqui ó, tá a função procurando uma outra coisa. Achei outro negocinho legal aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Achei outro negocinho legal aqui, ó. Você viu? Eu peguei uma ideia de um produto no drop tool, entendeu? Você pode também minerar ali pela própria biblioteca de anúncio do Facebook Ads. Eu te recomendo você procurar anúncios de outros países e ver se tem fornecedor no Brasil. Deixa eu ver. Ah, que ele é gigante. Por isso que ele é caro. Por isso que ele é caro. Porque ele é grandão mesmo. Ele é caro mesmo. Por isso, entendeu? Então, é aquele produto lá, valia mesmo lá. Esse produto aqui é bem grande mesmo. Deixa eu pegar os dois aqui que eu tinha achado. Pera aí. Esse aqui, 134? Deixa eu ver. Esse corredor de pia. Tá, 134. Eu achei esse produto caro, né? E o markup ali vai ser diferente. Você vai vender esse produto aqui tipo uns 299, mais ou menos. Mas esse produto aqui tá mais atrativo. Esse outro produto que eu vi aqui tá mais atrativo. Cadê ele, nosso amigo? Cadê ele? Aqui, ó. Eu achei muito legal esse produtinho aqui. Você acha ele mais barato, entendeu? Você acha ele mais barato. Tem outro fornecedor. Isso aqui é muito legal. Tem uma casa. Ó, isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. E a chinesa falando ali. Isso aqui é bem legal de você fazer, entendeu? Você pegar um produto desse. Então, você vem aqui no Drop Tool. Você minera aí da maneira certa, né? Já vou fazer outro produto aqui. Tá, você fez a tua loja. Não perde tempo. Faz aí tua loja grátis, cara. Não perde tempo, cara. Não perde tempo aí. Faz tua loja em uma plataforma que é gratuita, que é reconhecida. No caso aqui, a Nuvem Shopping. Você consegue fazer de graça, depois ganhar 25% de desconto. Isso daqui é o legal deles aqui, ó. Se você vem aqui na loja de aplicativo, que é um secreto loja, e digita assim, ó. Dropshipping Nacional. Beleza? Aí vai aparecer aqui. AliExpress by Dropee. CJ aqui by Dropee, que é bem legal. CJ é uma plataforma aí, tipo um AliExpress aí. Se usa muito aí pra vender pelo mundo também, mas não é assunto desse vídeo aqui. Mas quando você usa aqui o Dropee aqui do AliExpress aqui, cara, o que é legal? Você instala e automaticamente, em vez de você vir aqui e fazer fornecedor nacional, esse tipo de coisa, ele vai te mostrar os fornecedores, top, ranking, várias coisas ali. E o interessante, é muito diferente você fazer Dropee Nacional do que você fazer o Internacional vindo pro Brasil ali, ou o Internacional, por exemplo, até pra você fazer no Global. Por quê? Porque no Dropee Nacional tá entrando muito fornecedor. Então, os caras recebem um container gigante lá com milhares de produtos e colocam já na plataforma deles, entendeu? Então, você tem que ficar sempre ligado a esse negócio. Eu aposto com você, se você ficar lá umas três vezes por semana entrando no Dropee lá, vendo os mais vendidos, produtos mais altos, vai ver um monte de produto novidade ali. E a vantagem é que a galera não faz, entendeu? A galera tá se descobrindo agora e tudo, o Dropee Nacional, porque tiveram, né? Aquele negócio, a água bateu na bunda, a galera tem pro Dropee Nacional ou pro Dropee Global. Porque o cara já sabe vender, o cara sabe escalar. Ele vai fazer um outro, né? Tá? Dropship Nacional, Internacional pro Brasil, vai continuar? Na minha opinião, vai continuar sim. Mas eu acho que nós estamos passando um tempo ali de muitas incertezas, não sabe como que isso vai ficar, entendeu? Porque ele não sabe, ah, 17% aqui, beleza. Vamos colocar o imposto, pagar o imposto, no custo do produto, tudo bem, beleza. Mas se entrar o tal do 20%, 25% que eles estão falando pra entrar no começo do ano, aí vai dar uma complicada. Legal, não sou que eu tô falando isso. Vai ver site de notícias aí que tá tudo isso explicando passo a passo. Vou pegar só mais um produtinho aqui pra você ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, anúncios, né? Deixa eu achar outro produto aqui, ó. Produtos pra cozinha, tá? Por exemplo assim, casa. Por que eu ditei só a palavra-chave ali? Casa? Tipo, é decora sua casa, melhora sua casa, esse tipo de coisa. É uma palavra-chave ali só por isso. Casa, beleza? Vamos lá, espera ele carregar tudo aqui. Aí você pode fazer aqui, ó. País aqui, Brasil, Estados Unidos, Alemanha. É interessante você minerar nos Estados Unidos pra saber os produtos que estão bombando lá. Mas muitos deles não vão estar no Brasil, né? Acho que ele não atualizou aqui, mas isso aqui, ó. Nossa, o tanto de like tem esse anúncio aqui, gente. Olha o tanto de like tem esse anúncio aqui. Vamos ver se ele tá rodando ainda. Vamos ver se ele tá rodando. Faça o seu quarto um novo visual moderno para a sua casa, tá? Beleza. Isso daqui, ó. Se é no Drop Nacional isso daqui, entendeu? Se é, nossa, isso aqui é no Drop Nacional. Se você achar esse produto Drop Nacional, é muito bom. Se eu vir aqui, ó. Biblioteca de anúncio. Vou clicar aqui, ó. Tá rodando um monte de anúncio aqui, ó. E o estilo do mesmo produto. Ou seja, vende. Tá? Vende isso daí, entendeu? Se você for procurar isso daí, você vai achar, por exemplo, assim, sei lá. Aquilo lá é um sofá inflável, né? Deixa eu ver. É um sofá inflável. Sofá inflável. Inflável. Vamos ditar aqui, sofá inflável. Vamos lá, o que ele já achou aqui. Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. Já achou aqui, ó. 105. Nossa, isso daqui a gente vendeu de mão. Isso, cara. Ó, tá barato, entendeu? Você pegar a época de verão, esse tipo de coisa. R$32,00, gente. R$32,00, gente. Olha aqui. R$34,00 vendidos aqui. R$3,00. Olha isso daqui. Não faz comparação de número de venda, 62, com as 2.000, 3.000 lá do AliExpress Internacional. Por que você não vai fazer isso daí? Porque não faz diferença, né? Tipo, é no Brasil em si. Olha isso aqui como eu vendi. Você consegue achar isso daqui mais barato, como eu achei aqui, R$34,00, entendeu? Deu R$32,00 e fazer combos para as pessoas e vender uma coisa atrás da outra. Ah, comprou isso daqui? Então ganha mais um. Lembrando, isso é tática de venda, tá? Vamos ver. Teu CPA está vendendo isso daqui, por exemplo, por, sei lá. Isso aqui dá para vender assim. Vamos colocar R$100,00. R$99,00 está vendendo isso daqui, tá? Você está vendendo isso daqui e tem o frete também. Isso aí você tem que fazer as contas. Se vale a pena frete grátis, porque a maioria das vendas ali são para São Paulo, região, Rio de Janeiro, Minas, para os grandes centros, entendeu? Você vê se vale a pena frete grátis. Senão você coloca o frete lá. As pessoas estão acostumadas a pagar frete, entendeu? Você foi desacostumado com isso porque a Dropship Nacional não tem frete, você falou frete grátis. Mas no Brasil as pessoas são acostumadas a pagar frete. Não sei se você sabia disso daí, entendeu? Aí você vai vender isso daqui. Lembra, o teu CPA, o teu custo por venda foi um só. Foi um só, teu custo por venda, beleza? Então quando você vende o segundo, você já pagou aquele CPA. Então você pode tirar o teu CPA e vender ali. Por exemplo, você está vendendo isso aqui por R$99,00. Você pode falar assim, leve o segundo com 30% de desconto, que seria o valor do teu CPA, entendeu? Ou até mais. E você coloca aquilo dentro do produto. As promoções que você manda, upsell, downsell, que você manda no WhatsApp, que você manda por e-mail, você pode descontar o valor do CPA. Isso vale tanto para a Drop Internacional vindo para o Brasil, Drop Global, ou também ali, principalmente ali, o Drop Nacional. Então solução é o que não falta, gente. Não falta mesmo. É só você fazer, ok? Então bora trabalhar aí, cara, porque brasileiro tem isso, né? Tem que trabalhar para fazer as coisas. Curtiu esse vídeo? Soco no like aí e é nóis.